Então, ela está baseada sempre em bens, porque existe a relação de troca, relação de troca, por exemplo. Quando você, como consumidor, vai adquirir uma cesta de bens, você não vai analisar 50 bens, 30 bens, 100 bens, ou um único bem. Um único bem até dá para analisar, porque dependendo da característica da sua cesta de bens, analisando um único bem, só tem aquilo para você adquirir. Mas, na economia, nós analisamos dois bens, o X1 e o X2, ou capital trabalho, ou carne e batata, ou alimento e vestuário. Por quê? Porque nós analisamos a substitubilidade entre os bens, de acordo com as suas preferências, de acordo com o seu orçamento, de acordo com a sua utilidade, de acordo com as características intrínsecas do consumidor. Por isso que é importante estudar as funções de duas variáveis nesse sentido. Nesse sentido. Porque não faz sentido você estudar o que acontece com o aumento, no incremento de um bem, sendo que o outro, se você tiver um orçamento, por exemplo, se você tiver um orçamento, tiver uma restrição orçamentária, se você quer aumentar, por exemplo, você vai comprar, sei lá, alimento e vestuário, ou vamos pegar uma coisa mais palpável, né, que alimento e vestuário é muito, 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 muito amplo. Vamos pegar ali, é, carne e batata é a coisa mais fácil que tem. Vamos pegar carne e batata, e você tem um preço da carne, outro preço da batata, e você tem R$100. Se você tiver um comportamento balanceado, você compra metade cada, se o preço for igual, né, mas você compra pelo menos a metade do preço de cada um, né, se você balancear de forma aos preços, mas se você balancear em forma a quantidade de itens, de batata ou de carne, você compra, então, a quantidade de batata, que é mais barato que a carne, né, quantidade maior de, em relação a preço de batata do que carne, por exemplo, ou de carne do que batata, né, por exemplo. Mas, dependendo da sua necessidade, ou da sua preferência, ou da sua utilidade, você, com um orçamento sempre mantido em R$100, você deixa, né, qual é o preço que você deixa de consumir, né, batata para comprar pelo menos mais um quilo de carne. Então, essa ideia, carne e batata são duas variáveis econômicas, por exemplo, dentro de uma cesta de bens, e aí que você pensa sobre a substitubilidade entre, né, entre a quantidade de bens que você vai adquirir. Isso é fato, né, isso é óbvio, quando você vai no mercado e você pensa em, ah, vou comprar mais uma garrafa de vinho, vou comprar, eu, nesse caso, vou comprar mais uma latinha de cerveja, eu vou deixar, então, de comprar, se eu tiver com um orçamento limitado, vou deixar de comprar, sei lá, detergente. Então, você pensa na parte de substitubilidade. Isso é muito importante quando você analisa o conceito da sua preferência como consumidor. Ah, isso na teoria do consumidor, vocês vão aprender isso ano que vem, em micro. Mesmo assim, em microeconomia, quando vocês estão analisando o produtor, tá, quando vocês analisam a firma, né, a empresa, tá, a empresa geralmente aplica vários insumos, vários fatores de produção para gerar o produto. Aí, geralmente, nós, economistas, eu posso falar nós, economistas, porque eu também sou economista, utilizamos dois fatores de produção, dois insumos para gerar o produto, tá, mantido uma determinada tecnologia, que é o capital físico e o trabalho. A capital é aquilo que varia, que não varia com o tempo, né, é variável a longo prazo, o trabalho varia no curto e longo prazo. Então, se nós analisarmos o horizonte de longo prazo, se nós queremos aumentar a produção, manter o mesmo nível de produção, mas nós observamos que os custos, né, de um fator é muito mais caro que o outro, qual é a taxa de troca, né, a gente fala taxa marginal de substituição técnica, nesse caso, qual a taxa de troca que você tem de trabalho e capital e, tá, faça diminuir o custo, mantém o mesmo nível de produção. Então, é sempre nesse conceito que nós, economistas, trabalhamos, sempre no conceito relativo, tá, sempre no conceito das trocas, sempre no conceito das, da, 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 da substitubilidade, das taxas de substituição, tá, quando nós analisamos, é, na teoria do consumidor, é a taxa marginal de substituição, né, que é entre dois bens, e quanto você deixa de consumir uma coisa para consumir outra, e quando é na, na, na ótica do produtor, da firma, é quando você analisa a taxa marginal de substituição técnica, e aí você analisa o caráter técnico da produção, quanto mais de um fator você engloba, você deixa de, né, imputar, né, colocar outro insumo na função de produção, para que você produza o mesmo produto, para não diminuir custos e tudo mais. Então, é, é por isso que é mais importante, no meu ponto de vista, estudar essa parte da matemática, que é a matemática com duas variáveis, de funções de duas variáveis, e, e eu quero que nas duas oficinas que nós vamos fazer, quero que vocês entendam esses conceitos de maneira bem, bem didática, porque vocês possam chegar ano que vem, pelo menos, é, preparados para, né, que vier no, na disciplina, tá? Então, vamos lá, ó, uma função de duas variáveis, uma regra que associa um par ordenado x, y, tá? Você tem lá, você tem um conjunto D aqui, certo? D, você tem um par ordenado x, y, certo? Saindo, você aplicou aí? É, não tá aparecendo a tela, não sei se tá. Ah, perfeito, viu? Eu não prestei atenção. Eu não vi, é que eu tô falando, 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 daí não aparece mesmo. Vou abrir aqui. Vou esperar um pouquinho. Obrigado. Então, você tem um... Olha só, ó, você tem um conjunto D de pares ordenados factíveis aqui, ó, onde você tem y, que sai uma regrinha aqui, que é a função, aqui num conjunto, sei lá, D2, aqui D1, sai um valor z, sendo z pertencente aos reais, ou seja, um número, tá? Um número, tá, que é contradomínio, esse z aqui é a imagem, né, e aqui é o domínio da função, certo? Nós, né, habilitamos z como a função, né, do par ordenado x, y, tá bom? Então, nós temos assim, ó, que, basicamente, em termos rigorosos, que nós temos, então, f de x, y, tá, dado um domínio, né, x, y pertencente ao conjunto D. Basicamente, nós temos assim, ó, que o z é igual a f de x, y, então, você aplica o x e o y na função, você tem um valor z. Por exemplo, ó, por exemplo, você tem lá z igual a x mais y, certo? Isso aqui é a mesma coisa que f de x, y igual a x mais y. Então, você tem que dar valores para x e para y para encontrar o valor de z. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, x igual a zero, y igual a zero. Você vai aqui substituir. Zero mais zero, igual a zero. Ou, assim, f de zero, zero, é zero mais zero, igual a zero. Tá? Por exemplo, vai lá, um ponto p igual a 1 e 2. Quem é o x? Não é o 1? Quem é o y? Não é o 2? Você pega lá, faz assim, ó, f de 1 e 2, substitui o y aqui, ó, 1 mais 2. Então, f de 1 e, né, x igual a 1 e y igual a 2 é 3. Tá? Por exemplo, f de menos 1 e 8. Substituir aqui o menos 1, substituir aqui o 8, dá 7. Entendeu? Tudo bem? Até aí. Tranquilo, professor. Tranquilo, né? É igual a 300, ó. Então, pega f de x, y igual a x vezes y. Certo? É x vezes y. Então, f de 0 e 1. O x vale 0 e y vale 1. Então, é 0 vezes 1, 0. Então, f de 0 e 1 é 0. Por exemplo, f de 1 e 1. 1 vezes 1 é 1. Ah, o f de 2 e 1. 2 vezes, opa, 2 vezes 1 é 2. Certo? E assim vai. Tá bom? Tranquilo? Sim, professor. Então, beleza. Vamos lá. Vamos estudar o domínio da função. Da mesma forma que nós estudamos o domínio da função de uma variável, você estuda o domínio da função de duas variáveis. Tá? É bem simples. Ó, por exemplo. Você tem essa função aqui. f de x, y. Igual a raiz de x mais y mais 1. Tá? E é a raiz de x mais y mais 1. Vamos pegar essa função aqui. Dentro dessa expressão. Essa expressão tem que ser o quê? Essa expressão tem que ser o quê, galera? Diferente de 0? Não. Maior ou igual a? Então, o domínio dessa função. Tá? É assim, ó. x, par ordenado x e y. Tá? Tal que x mais y mais 1 seja maior ou igual a? 0. Entendeu? Aham. Agora, pega essa função aqui, ó. Vou pegar a mesma coisa aqui no numerador. E aqui no denominador, vou escrever assim, ó. x menos 1. Certo? E agora? x tem que ser diferente de 1? É. Aqui tem que ser maior que 0 e aqui tem que ser diferente de? De 0. Então, nós escrevemos assim, ó. coordenado x, y, tá? Qual que pertence a 200 reais? Esqueci, ó. 300 reais. Tal que x mais y mais 1 maior ou igual a 0 e x diferente de? 1. Perfeito. Tá bom? Beleza. Aqui nesse... Oi? A quadrada de 0 é 0? Oi? A quadrada de 0 é 0? Sim, senhor. Beleza. Ó, vamos pegar aqui a f de 3 e 2, nesse caso. Vamos substituir. Vai ficar assim, ó. Substituindo os valores, ó. 3 mais 2 mais 1, dividido por 2 menos 1, tá? Aqui, ó. 3 mais 2 mais 1 é 6, então a raiz de 6 dividido por 2. Tá bom? Por 2. Ah, por 1, por 1, por 1, por 1. Perfeito. Ah, não, aqui é 3, né? Desculpa, aqui é 3. Ah, tá. Fazer o nome. É. Beleza? Tranquilo, galera? Tranquilo, professor. Então, deixa eu falar um negocinho, para vocês. Eu sei que vocês não viram ainda essa coisa, mas eu vou falar agora, eu vou apresentar a primeira aplicação em economia. A função mais importante da economia chama assim, ó. Cobb Douglas. Já viram? Eu particularmente não. 1928. Cobb Douglas. Quem já viu falar sobre Cobb Douglas? A função mais importante da economia. Eu já ouvi, professor. Ah, tipo Cobb Douglas, é uma função Cobb Douglas, função de produção Cobb Douglas. Cara, esse nome aqui vai ser, tipo, vai ser... Vai ser uma antra de vocês. Cobb Douglas, Cobb Douglas, Cobb Douglas, Cobb Douglas. Por quê? Porque, em 1928, o Cobb é um caro, o Douglas é outro, né? Pegaram os dados da economia americana entre 1899 até 1922, tá? As informações sobre capital, capital é K, trabalho, trabalho é L. Por que trabalho é L? Alguém sabe? E produto... O que é que? De quanto? Mas o L, alguém sabe por que trabalho é L? Eu não. Labor. Tá, labor. Tá bom? Eles utilizaram o método de estimação chamado método mínimo nos quadrados ordinários, que vocês vão aprender em economia daqui a dois anos, tá? Pegaram essas informações aqui, pegaram essas informações aqui, o MQO, estimaram o modelo e chegaram na seguinte... Ó, fizeram essa seguinte modelagem, ó. E o Q, esse Qzinho, nada mais é que um coeficiente A, que é chamado coeficiente tecnológico, certo? Vezes K elevado a um parâmetro aqui, alfa, vezes L, 1 menos alfa, certo? Tá bom? Então, essa função aqui, tá vendo duas variáveis. Isso aqui não é uma variável, é um parâmetro, tá? É uma constante. Ele chegou nessa informação, que essa constante é 1,01, certo? Esse K aqui é uma variável, o alfa, que ele chegou estimando, é 1 quarto, e o L é 3 quartos. Então, essa é a função chamada função de produção Cobb-Douglas. Função de produção Cobb-Douglas, certo? Tudo bem? Tudo, professor. Função de produção chamada Cobb-Douglas. Tá? Então, o expoente, aqui é 1 quarto mais 3 quartos, dá 1. Então, a combinação entre capital e trabalho, o capital é potencializado por 1 quarto, né? 1 quarto, e o trabalho é potencializado por 3 quartos. E a tecnologia aplicada é quase neutra. O que é quase neutra? O que é a tecnologia neutra? Por exemplo, se aqui for 1, é neutro. Ele não... Ele não... A tecnologia é assim, galera, ó. Você tem a função de produção no curto... Vamos pensar no curto prazo, a função de produção é assim, ó. Certo? Aqui eu tenho... Aqui eu tenho uma função de produção Q0. A tecnologia, ele faz que a função se desloque para cima, aumentando a produção. Essa é a ideia. Mas essa função aqui, ela é neutra. Quando ela é neutra, ela não desloca. Não tem deslocamento. Entendeu? Essa é a ideia. Entendeu? Exato. Então, beleza. Está essa função de produção... Essa é a função mais importante da economia. Chama-coop do logo se você vai estudar esse segundo que vem. Para um caramba. Tá bom? Vai. Nossa, eu não vou falar. É, bom que vocês aprendem no primeiro ano, ó. Então, fica assim. Q igual a A vezes K alfa L1 menos alfa. Alfa. Em termos gerais, né? Alfa mais 1 menos alfa dá 1. Vocês vão aprender que isso aqui é chamar rendimentos constantes de escala. Olha só. O A é 1,01. O K aqui é 0,25, né? Que é 1 quarto. E o L é 0,75. Em 1949, é 49? Deixa eu anotar. Não, não. Em 1907, o valor, tá? O valor do trabalho, em termos de dados do COVID-19, é 140. O valor do capital, em termos do COVID-19, é 176. Então, você vem aqui e substitui, ó. Que é, tá? K, 176 elevado a 0,25, vezes 140 elevado a 0,75. Entendeu? Essa continha aqui, você faz na calculadora científica. É muito fácil. É só escrever assim, ó. 176 chapéu, tá? 0,2,5. Sendo que isso aqui é 1,7b. Tem que escrever assim, né? 1,7b. Tudo isso aqui é botão, tá, galera? Tudo botão da calculadora. Tá? Vezes, que é x, 140 chapéu. Aqui tem que colocar um parênteses, tá, galera? Esqueci, ó. Tem que colocar parênteses. Tem que colocar parênteses aqui, tá? Parênteses. 0,75. E aperta igual. Você tem que comprar uma calculadora científica, hein, para o ano que vem. Você tem essas matérias aí para calcular. Tá vendo? Então, você tem que clicar aqui. 1,7,6. Aperta chapéu, parênteses. Desculpa. Aperta chapéu, depois parênteses. Então, é esse, depois 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 esse, depois... Tem que apertar o ponto, né, que eu esqueci. Põe o ponto, depois o ponto, esse, esse, depois esse, depois esse. Aí, depois, você aperta, depois desse, você vem aqui, ó. Aperta 1,4,0. É 1,4,0, né? Depois vem aqui, aperta esse, depois esse, depois esse. Aí, aperta o ponto também, que eu esqueci. Aperta o ponto, esse, esse, dá igual. Pronto. Aí, você vai obter o resultado aproximadamente 151. Nossa, que trampo. Não é trampo, não. Isso aqui é só fazendo a calculadora científica. É fácil. É, aperta esse, esse, esse. Não, aperta esse, esse, esse. Depois, aperta esse, que é o chapéu. Aperta esse, esse, aperta o ponto. Aperta esse, aperta esse, aperta esse. Esse, esse, opa. Não, volta aqui, ó. Vai aqui. 1,4,0. Esse, 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 esse igual. Quer ver, ó? A calculadora científica. Ó, 1,7,6. Até o chapéu aqui, ó. Chapéu. Tem que abrir parênteses. Tem parênteses aqui. 0,25. Fecha aqui, ó. Tem parênteses. Aperta o X. 1,4,0. Aperta o chapéu de novo. Abre parênteses. 0,75. Fecha aqui e dá igual. Olha lá. 151. Beleza? Ah, tem que modificar por 1,0,1, né? Esqueci. 1,0,1. É isso aí. Não tem que modificar por 1,0. Beleza? Depois vocês treinam a calculadora científica. Vocês têm que comprar uma calculadora científica. Vocês estão virando cientistas, pô. Esse calculador... O bazar não dá mais, não. Tem que comprar uma calculadora boa aí pra vocês, tá? Então, voltando aqui à nossa aula, rapidão, pra fechar. Vamos ver a última coisa. Eu falei pra vocês sobre funções, tá? Mas vamos ver gráfico dessas funções aí. Galera, a gente vai representar os gráficos dessas funções em curva de nível, que são gráficos em 2D, tá? Curva de nível é uma... Por exemplo, você tem duas variáveis, né? X e Y, um par ordenado. E a gente vai pegar, então, todos os pontos que representam o mesmo número, tá? Então, a gente vai variar esses pares ordenados aí e vai representar em termos de mesmo número. O que que eu quis dizer com isso, ó? Presta atenção. A curva de nível de uma função de duas variáveis são aquelas que, quando você tem uma função f de X igual a Y, é um K. Esse K varia. Pode ser K0, né? K1, K2. São valores, né? K2 não. K até KT. Certo? Na prática, vamos pegar uma função bem simples, ó. F de X igual a 6 menos 3X menos 2. Como nós estamos ainda no plano cartesiano XY, Quando nós estamos ainda no plano cartesiano XY, nós temos aqui, então, uma família de gráficos. Não temos mais apenas um gráfico, só temos uma família. Se eu isolar o Y aqui, galera, se eu isolar o Y aqui, ó, aqui você chama de K, né? F de X igual a K. Vai ficar assim, ó. K igual a 6 menos 3X menos 2Y. Certo? Nesse caso aqui, vou isolar o Y, vai ficar assim, ó. K menos 6, certo? Mais 3X igual a menos 2Y. Passo dividindo, fica assim, ó. K menos 6 dividido por 2, mais, menos, né? Menos 3, 2, né? 3 meios de X. Então, esse K aqui vai me dar uma família de... Aqui é de primeiro grau, né? A inclinação é menor que zero. Então, vou ter uma família, diga, de... de retas. Isso aqui são as curvas de nível, tá, galera? Certo? Isso aqui são as curvas de nível. Pra essa função aqui, essa inclinação aqui... Opa, errei, errei, errei. Inclinação não é assim, não. Inclinação é assim, ó. Essa inclinação é menos 3 meios, certo? Só que aqui varia o K. Por exemplo, se o... Ó, se o K... Vamos pegar aqui onde passa no eixo... No eixo... Na origem. Nesse caso aqui. Pra ele passar na origem aqui, tá? Ele tem que ser aqui zero. Tá? É só ficar menos 3 meios de X. Então, aqui tem que ser zero. Então, aqui o K vale quanto? Vale 6. Certo? Porque 6 menos 6 menos 2 é zero. Então, conforme eu vou andando pra direita, esse K é menor. Se o K for zero aqui, ó. Se o K for zero aqui é menos 3. K menor não, K maior, né? K maior. Então, por exemplo, aqui é K9, K12. Então, assim vai... Vai aumentando. Certo? Tudo bem? Tudo, professor. Tranquilo, então. Galera, vamos pensar lá na Cobie Douglas. Peraí, deixa eu pegar o exemplo que eu dei aqui pra vocês. Vamos pensar na Cobie Douglas, tá? Na Cobie Douglas, assim, ó. Então, eu tenho aqui, né? 1,01. A elevado a 0,25. L elevado a 0,75. Certo? Tudo bem? Então, olha só. Se eu isolar alguma coisa aqui, ó. Se eu, por exemplo, vou chamar de K, né? Vou pegar o K aqui e vou isolar. Fica assim, ó. K. Vou isolar, então... Vamos supor que aqui é X e aqui é Y, tá? Vou isolar o Y. Então, eu vou passar esse camarada aqui dividindo. Vai ficar assim, ó. 1,01. Né? K, 0,25. Nossa, esse K aqui vai enrolar. Vou chamar esse camarada aqui de, sei lá, de... De que mesmo? Vai aqui. Eu vou enrolar com esse K aqui. Daí tem L elevado a 0,75. Tá? Esse L que tá 0,75, você tira a raiz. Certo? Você tira a raiz. Vai ficar assim, ó. Que, né? 1,01K, 0,25. Elevado a 1 sobre 0,75. Igual a L. O K tem que ser diferente de que número aqui? Não pense nem nos... Só pense nas letras aqui. O K tem que ser diferente de que número? 0. 0. Então, ó. As curvas de nível são hipérboles, ó. Nunca vai tocar no 0. E cada... Ó, aqui é 0. Aqui é Q1. Aqui é Q2. E aqui é Q3. Então, as características das funções Cobb e Douglas... É que elas são... Hiperbólicas. Galera, guarda muito bem esses gráficos. Em algum momento elas se cruzam? Em algum momento elas se cruzam? Eu acho que não. Não. Nunca vão se cruzar. Essa é uma característica. Tá vendo? A concavidade é pra cima ou é pra baixo? Pra cima. Pra cima. Tá? Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer o seguinte, ó. Vamos pensar em termos de produto, ó. Capital. Trabalho. Tá? Vamos pensar aqui, ó. Se eu pego esse nível de capital. K0. E aqui trabalho L0. Beleza? Eu quero. Eu quero, então, acrescentar mais capital no meu produto. Tá? É o mesmo nível de produto, ó. Mesmo nível de produto. K0 é o mesmo nível. Todos os pontos nessa curva identificam o mesmo nível. Suponho que isso aqui é 50 unidades de produto. Tá? Suponho que é 50. Tá bom? Então, se eu... Um creme, ó. Um delta K maior que 0. De K0 pra K1. O que que acontece com o trabalho? De nuvem? De nuvem. De L0 pra L1. Então, delta L é menor que 0. Isso chama, ó. Taxa marginal de substituição. Tá? É a taxa marginal de substituição. Nada mais é a razão do delta K pelo delta L. Essa taxa marginal de substituição é positiva ou negativa? Positiva? Não. Não pode ser positiva. Porque quando eu aumento um, eu diminuo o outro. Então, ok. Negativa. Negativa. Então, isso aqui é muito importante. Taxa marginal de substituição é quanto você deixa de, né, de contratar pessoas pra aumentar o seu capital. Se eu pensar de forma contrária, se eu aumentar o trabalho, o que acontece com o capital? Diminui. Diminui. Então, quanto mais mão de obra eu colocar aqui, acontece com o capital? Diminui. Em termos relativos. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Isso aqui é muito importante em economia. Bom? É assim que vocês vão estudar a parte da teoria da produção. Beleza? Galera, é isso que eu queria apresentar pra vocês sobre a primeira aula, né, sobre funções de duas variáveis, tá? É bem introdutório mesmo, tá bom? Na próxima aula já vai falar de derivadas, já derivadas parciais. E é isso. Não tem muito segredo, não. É introdutório mesmo hoje. Depois, na próxima aula, a gente vai começar um pouco mais pesadinho, né? Um pouco mais pesadinho. E é isso. Eu só tenho que dar o formulário pra vocês, só. Pessoal, eu vi lá o Ítalo e a Jaqueline tentando abrir o formulário. O que que era aquilo? O formulário que é? Tem algum formulário que tá bloqueado? Não sei, professor. Professor, eu até agora não tinha problema, não sei. Entendi. Professor, foi sem querer, eu queria ver, tava procurando a nota da prova. Aí, eu tenho que abrir sem querer aqui no formulário. Ah, pode crer. Eu também, professor. Tranquilo, então. Daí eu vou passar, então, pra vocês o... Ah, tá. A prova eu vou lançar daqui a pouco, não é, Horácio? Porque eu tenho que fazer a prova também. Eu vou lançar pra vocês, agora, o formulário de hoje, tá? Do material que nós aprendemos. É teoria, tá? Não é nada de cálculo, por enquanto. Eu vou fazer as aulas, até quinta-feira, as aulas, notas de aula. Esse material aí vai ser mais denso.